Passa embora que pintou novidade, o Trico News sempre chega junto e sempre traz as informações para você. E o Fortaleza já sabe quem será o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, inclusive já sabe quem será o próximo adversário, o adversário seguinte, caso o nosso tricolor, a gente acredita muito, passe para a segunda fase. A gente também já sabe quem pode ser um provável adversário do Fortaleza. Vamos falar sobre isso, vamos trazer essa informação para você? Então cola comigo no Trico News, aqui você tem todas as atualizações diárias do nosso tricolor de ácido. Vamos lá! Fortaleza teve hoje o sorteio da Copa do Brasil 2024. Fortaleza conheceu o seu adversário na primeira fase. Fortaleza vai enfrentar a equipe piauiense do Fluminense, Fluminense do Piauí, é o adversário do Fortaleza na primeira fase da Copa do Brasil. O tricolor que pegou o pote-á, aliás, e caiu na chave, vamos assim dizer, caiu no grupo 9. O Fortaleza no grupo 9, Fluminense e Fortaleza, o jogo será no Piauí, mas o Fortaleza joga com a vantagem do empate. Lembrando que empate não há pênaltis, né? Empate classifica o Fortaleza, vitória do Fortaleza classifica o Fortaleza, e somente a vitória do Fluminense classifica o nosso adversário. Mas acredito muito que nós chegaremos na segunda fase, vamos passar facilmente. Não conheço muito essa equipe do Piauí, o Fluminense, né? Mas sei que o Fortaleza tem muito mais qualidade e com certeza vamos superar esse adversário. Para mim, até um adversário um pouco mais fácil, né? Onde o tricolor pode muito bem passar para a próxima fase. E você, o que é que acha? Você gostou do adversário? Vamos jogar no Nordeste, né? Vamos viajar. Não há viagem longa, não há viagem desgastante. Então, ainda falta só a data desse jogo, mas será entre o dia 20 e o dia 28 de fevereiro. Já sabe-se qual o adversário do Fortaleza na fase 1 da Copa do Brasil. Vamos que vamos, em busca do tão sonhado título. Será que esse ano vem? Eu estou muito confiante. E você, comenta aí o que você achou do adversário, o que você também acha da, vamos dizer assim, da campanha que o tricolor irá fazer nessa Copa do Brasil 2024. E como eu falei, a gente também já pode saber quem será o provável adversário numa fase seguinte, né? O Fortaleza passando de fase, a gente vê aqui no regulamento da CBF o seguinte, ó. O grupo 9 foi o grupo que o Fortaleza caiu, né? O grupo 9, Fortaleza versus Fluminense do Piauí. E aqui a gente vê no chaveamento desse grupo 9. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O vencedor do grupo 9 pega o vencedor do grupo 10. E aí, Alex, já tem esse tal grupo 10 para a gente saber qual seria o provável adversário do Fortaleza? Sim, já foi também divulgado o grupo 10. E aí a gente já pode criar uma expectativa de quem seria o adversário do Fortaleza. Vamos trazer aqui para a tela o sorteio e também quem foi o sorteado desse grupo 10, né? O grupo 10 é composto... Não sei se é muito visual. Deixa eu tentar melhorar aqui. É o chaveamento 5, né? E é a equipe do Maranhão. O Manauara contra o Retro. Não sei se você consegue visualizar bem. Deixa eu minimizar um pouco, ó. Manauara e Retro. O vencedor de Manauara e Retro será o provável adversário do Fortaleza. A gente acredita que seja o adversário do Fortaleza, porque acreditamos muito que o Fortaleza possa passar de fase, deve passar de fase. Então, o adversário do Tricolor na segunda fase seria o vencedor entre Manauara e Retro. Manauara do Amazonas e Retro de Pernambuco. Então, o primeiro adversário já está definido. O Fortaleza já sabe quem é. É a equipe do Fluminense do Piauí. E o segundo adversário a gente vai saber saindo do confronto entre Manauara do Maranhão e a equipe do Retro de Pernambuco. Então, o Tricolor já sabe aí que no próximo adversário também pegará um time que pode vir fácil, né? Pega aí o chaveamento fácil. Tem tudo para chegar à terceira fase. Na terceira fase, na primeira fase, são 80 times. Na segunda fase, já reduz para 40. E na terceira fase, são apenas 20 com mais 12. Então, serão 32 times na terceira fase. Esperamos chegar nessa terceira fase. O Tricolor vai ganhar muito bem com isso, né? Só nessa primeira fase. Deixa eu trazer aqui os números da classificação. Caso o Fortaleza supere essa primeira fase. Só o Fortaleza já recebe, né? Já tem garantido receber. Deixa eu mostrar aqui para você. Para ficar bem transparente. Mais de tudo, tem que se criar uma grande expectativa já da gente chegar à terceira fase. E aí, o céu é o limite. Eu pretendo que chegue à semifinal, à final e consigamos um título de expressão da Copa do Brasil, né? Um sonho Tricolor e ele pode se tornar real. E eu quero que ele se torne real. Eu sei que você também quer isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Só para essa fase, o Fortaleza já embolsou esse valorzinho aqui. 1,4 milhões. E aí, passando de fase, vai ganhando cada vez mais. Chegando à final, o Tricolor pode embolsar até 70 milhões de reais. Então, somatória de quase 100 milhões, caso seja campeão. E vamos que vamos. Vamos com tudo. Você agora está sabendo o adversário do Fortaleza na primeira fase. O provável adversário do Fortaleza na segunda fase. E vamos para essa Copa do Brasil, que eu acredito que vai ser a melhor Copa do Brasil para o nosso Tricolor de Arce. Então, aqui é sempre o lá e não tem jeito, tá? Eu estou sempre atento e ligado a todas as novidades. O Tricolor de Arce pintou, pingou. Eu trago tudo para você no Trico News. Você gosta do Trico News? Então, demonstra. Se inscrevendo no canal, deixando o like, né? Ativa o sininho das notificações e considere a possibilidade de se tornar um membro do Trico News por apenas R$ 2,99. Fico por aqui, deixando sempre aquela saudação. Forte abraço e até a próxima.